Lançado em 2005 e com 450 unidades produzidas no mundo, o superesportivo Bugatti Veyron se prepara para dar adeus ao mercado. Para marcar a despedida do icônico modelo, a Bugatti preparou uma série especial exposta no Salão de Genebra, na Suíça. Batizada de Grand Sport Vitesse La Finale, a novidade se diferencia pela pintura exclusiva da carroceria e traz consigo diversos elementos que remetem ao Veyron de Chassi nº 1. A carroceria, com painéis feitos de fibra de carbono exposta, é pintada exclusivamente nas cores preta e vermelha. Na parte mecânica, não foram feitas mudanças. O Bólido segue com um motor de 16 cilindros, com 1.216 cavalos de potência, capazes de levar o carro de 0 a 100 em apenas 2,6 segundos e uma velocidade máxima de 415 km por hora. O Veyron é o veículo de produção em série mais potente do mundo. A Bugatti não confirma, mas um substituto para o Veyron deve ser lançado. Apenas uma unidade foi produzida e rapidamente vendida a um cliente do Oriente Médio.